MÚSICA 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 DINITTÉM DENTO DA BASE DENTO DA BASE NÃO TEM VERGONHHA Dentro da treta NÃO QUE PARA PUMA MACONHA UM ZAMO VALÁ É QUE QUE KAR VALÁ NOVINHA VU TODO PRAZER HOJE VOCÊ TÁ TARADA HOJE VOCÊ VINH PARA A BASE HOJE NÃO FICA SANHADA HOJE VOCÊ VINH PARA BASE HOJE NÃO FICA INXADA COIdê baggage COOLÊ To Amar COOLÊ To Amar PEDERÊ Co DANHADA Eu tomago, eu tomago Tomaca, 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 Tomaca do Pada Mulherada, Anderlada é coelho, pô! DJJM J-M Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica